Oi gente, bora fazer um ovinho? Hum, vocês já fizeram ovo assim? É muito bom pessoal e muito simples de fazer também. A gente vai começar preparando um caldinho bem temperado. Eu tô usando banhas, vocês podem usar manteiga, óleo, azeite, tá? Coloquei também alho e uns pedacinhos de pimenta de cheiro. Você pode colocar pimentão, cebola, o que você quiser, tá? Eu vou pedindo para você deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Agora pessoal, eu vou colocar aí outros temperinhos. Estou usando orégano. Vou colocar também um sazon, é opcional, tá? Se você não quiser, pode colocar, não precisa colocar, pode colocar um salzinho, um pouquinho de corante. Agora eu vou vim com a água. Estou usando água quente para agilizar aí, tá? Mas pode ser fria também. Coloco aí água. Coloque um pouquinho de pimenta do reino. Como eu falei, tempere esse caldinho aí com os temperinhos que você tiver em casa. E um pouquinho de sal. Agora quando essa água aí, esse caldinho estiver fervendo, pessoal, a gente vai colocar os ovos. Coloquei também cebolinha verde. A água já está fervendo, tá vendo? Já vou colocar os ovos. Você pode fazer quantos ovos você quiser. Eu vou fazer apenas três. É importante que esteja fervendo o caldinho. Agora é só tampar e esperar uns cinco minutinhos. Se você gostar da gema mole, você deixe apenas três, tá? E se você quiser a gema mais durinha como eu, deixa aí uns cinco minutos. É rapidinho, gente. Quanto mais tempo você deixar, mais vai ficar durinha a gema. E quanto menos tempo, mais mole. Hum, esse ovo fica muito saboroso. Diz aí nos comentários se você já fez assim. Olha só que lindo. Agora é só aproveitar. Como eu gosto da gema mais durinha, deixei ele por mais tempo, tá? Mas como eu falei, é a gosto mesmo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. E até os próximos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.